Vídeozinho rápido e informativo, pessoal. E muito importante. Nós estamos aí na semana de aniversário do AliExpress. Excelentes promoções. Nós aqui do canal juntamos várias promoções com estoque no Brasil, ou seja, zero taxa, sem imposto, sem nada, com vários cupons de desconto para você, além de pegar o preço promocional, ainda garantir mais um desconto em cima do valor ali, que já está abaixo durante esse período de aniversário e aproveitar bastante promoção. Porém, tem promoções que tem que ter muito cuidado. São coisas fora da realidade. Nós aqui do canal recebemos alguns e-mails sobre promoção de bateria montada LivePO4. Vejam, uma bateria, um pack de 12 volts, 100 amperes, que estava de R$ 1.681 por apenas R$ 184 e frete grátis. Isso mesmo, frete grátis. Aí eu te pergunto, será que é possível? Vamos pensar um pouquinho. Se a gente pegar uma boa célula aqui, LivePO4, Calbeo, Everda, Kimbo, que é excelente vendedor, quando está em promoção aí, essa célula fica aí na média dos R$ 360, R$ 370, já com frete, uma célula. Para montar um pack, são quatro unidades dessas, quatro de 3,2 volts para chegar em 12,8 volts sem amperes. Aí nós estamos falando de uma bateria, um pack, no mínimo quatro células, 12,8 volts, que vem com uma BMS ainda, porque tem que fazer o trabalho de proteção das células, por R$ 184, R$ 90%, 89% de desconto. É a famosa, é o famoso ditado, quando a esmola é demais, o cego desconfia. E infelizmente tem muita gente que cai. Vê um preço desse, não vou tentar aproveitar, que vai que chega. Você acha, em sua sã consciência, que realmente um vendedor vai enviar quatro células de LivePo 4, 100 amperes, dentro de uma caixa montada, pagar fretes, despesas e tudo mais de embalagem, por R$ 184, você tem certeza disso? Pois é, não caia nesses anúncios, pessoal. Tudo bem, ah, mas o AliExpress devolve meu dinheiro, mas você paga. Aí é um anúncio desse ruim. Você vai ficar com seu dinheiro preso, às vezes, dois, três meses, até mostrar que não recebeu. Poderia ter aproveitado aí outras promoções verdadeiras. Tem muitas promoções verdadeiras aí, com 30%, 40% de desconto real, em cima de vários produtos. Deu uma conferida aí na lista que a gente separou. Inversores, baterias, controladores de carga, no estoque no Brasil, automação, vários itens, com muito desconto bom. Agora, pessoal, de R$ 1.600,00 por R$ 184,00, não caia nessa. Nem vá pensar em arriscar seus R$ 184,00 para ver se chega. Eles não vão enviar. Mas, querendo, como o dinheiro é seu, o tempo é seu, o cartão é seu, fica à vontade. Mas, para aqueles que consultaram o canal sobre esse tipo de promoção, não caia nessa. Não perca seu tempo. Vai em busca. Aproveita esse momento. Que tem tanta coisa boa, com preço diferenciado, com desconto bom mesmo, que chega aí a 30%, 40%. Muitos com frete grátis. Até falaram, ah, tem a Litocala, que estava com a Live PO4 barata. O frete agora está caro. A gente achou a segunda loja da Litocala que tem frete grátis. Vou deixar aí o link na descrição, que eles oferecem umas baterias com preço bem mais em conta. A qualidade, a gente não tem como garantir. O pessoal já testou de R$ 105,00, aqui que a gente testou da Litocala oficial. Só dava R$ 101,00. Mas, o pessoal quer uma bateria barata, que custa benefício, está lá. E, agora, essa segunda loja continua com frete grátis aí. E quem quiser dar uma verificada, mas, esse tipo de anúncio, não caia não, pessoal. Informativo aí para vocês. O canal foi consultado, então a gente resolveu fazer o vídeo informando aí para vocês.